E o que Jesus quer dizer da caridade quando Ele diz para que nós, para que a gente ame os nossos inimigos? Nós que ainda temos uma dificuldade imensa de pensar como eu vou amar aquela pessoa que está me prejudicando. Deus, como que eu vou amar aquela pessoa que está me causando dor e às vezes ela está consciente de que ela está fazendo aquilo? Mas o que a gente precisa compreender é que dentro dessa caridade proposta por Jesus, Ele não nos pede algo tão difícil. Ele pede para que a gente não parta para a vingança, para que a gente não queira o revide em relação àquilo que a gente recebe. Porque senão, se tudo que nós recebermos de ruim a gente for dar na mesma moeda, a gente vai se tornar exatamente igual àquela pessoa que está nos prejudicando.